Procissão de São Sebastião, hoje 20 de janeiro de 2018, Jornal Tribuna Negra. Procissão de São Sebastião, hoje 20 de janeiro de 2018, Jornal Tribuna Negra. 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 Tchau, tchau. 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 Esta é a procissão de São Sebastião na Cidade do Coração de Jesus. Eles estão indo para o Parque de Exposição, onde será celebrada uma missa. E logo a seguir, uma parte musical. Tchau. 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 Obrigado. Jornal Tribuna Mineira sempre divulgando tudo o que acontece aqui em Coração de Jesus, principalmente as boas coisas. Jornal Tribuna Mineira. Boa tarde, boa tarde mesmo de Lui Vila Fetá.